Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se faz uma canjica nordestina, na verdade a gente vai tentar fazer porque a gente nunca fez, mas aí eu vou começar o vídeo indo no mercado para comprar o liquidificador, porque o meu marido maravilhoso quebrou o liquidificador batendo coco sem água, eu falei não vai dar certo, não vai dar certo, ele não vou bater vai dar certo, olha o coco que ele queria bater num liquidificador normal sem botar água. Resultado, né, quebrou o liquidificador, agora nós vamos comprar um liquidificador para fazer a canjica, e né, torcei para dar certo porque nunca fizemos. A gente já chegou aqui no Walmart, para ver se tem algum liquidificador legal, por exemplo, bora ver, né. Questão do Enem, viu, qual a melhor época do ano e por que o São João, eita. Minha gente, o liquidificador tem muito, viu, agora eu queria preto, só que esses pretos é uns copos que quebra fácil, o único copo que não quebra fácil é branco, mas não é fogo. Vou ver aqui qual é que eu vou levar. Então, minha gente, a gente escolheu uma aqui, baratinho, baratinho, para quebrar aquele galho no dia a dia. Vamos dar uma volta aqui, depois eu vou para casa fazer essa canjica. Minha gente, olha que coisinha fofa que eu achei aqui. Ai, apaixonada. Nem, nem preciso disso, mas olha que coisa linda. Vou levar não, só estou mostrando. Ai, gente, eu amo Doritos, olha esse sabor aqui, nem sei se é novo. Para mim é novo, né, que eu não provei. E eu adoro coisa apimentada, eu vou levar para experimentar. Minha gente, chegamos em casa, e agora a gente vai começar a fazer a canjica. Na verdade, a minha marido vai fazer, eu vou só dar uma assistência. Vou mostrar a vocês aqui os ingredientes e como é que a gente vai fazer. Aqui estão os ingredientes que a gente vai usar, que é o milho, nem muito verde, nem muito maduro, a gente vai debulhar esse milho, açúcar e o coco para fazer o leite. Primeiro vai fazer o leite, depois vai debulhar o milho e bater também. E vai usar o leite, né, esse leite de coco para bater esse aqui. E depois cozinhar com açúcar, minha gente, é maravilha da natureza. É só isso, a canjica. No sul e sudeste, eu sei que as pessoas chamam isso de curau, eu acho. Mas aqui no nordeste, essa é a canjica. E vamos fazer agora, né, ver se vai dar certo. Então, né, gente, olha o liquidificador preto que eu comprei. Não pode ver uma caixa, menino. É bom que você comprei o liquidificador, já veio o brinquedo do gato, né? Então, gente, enquanto meu marido está debulhando ali o milho, porque eu ia tentar ajudar, mas é muito chato fazer isso. Aí ele continua. Eu vou provar esse Doritos Sweet Chili aqui, para ver se é bom. Eu já comi Doritos, mas eu nunca comi desse sabor aqui. Vamos ver se presta, né? Eu adoro quando é pimentada. E aí vai ver se é sabor pimenta adocicada. Vamos ver se é gostoso. É quase igual ao outro. Um pouquinho de picância. É quase igual ao outro. Não tem muito o que falar, não. Agora ele arde um pouquinho. Não sei que pimenta adocicada é essa que usar, não. Mas é gostoso. Vamos falar aqui. Pimenta vermelha. Existe muita pimenta vermelha, né? Mas é uma bebida, quem gosta de Doritos e quem gosta de cozer pimentada, vai gostar. Eu nunca comi Doritos, porque é um bagulho caro, né? O pessoal comprou bem na vida, porque esse aqui foi 5... 96 gramas... Aí, quer mais? Só contar. 5 e pouco. 5 e 70, parece. Eu acho muito caro. 5 e 70 eu como coxinha, tomo um caldo de cana, ainda sobra. Mas é gostoso, vale a pena comprar. Agora eu vou botar pra canjica. Ó, aqui já tá o milho. Aí vai triturando ele com o leite de coco que a gente fez. Depois vai penarar aqui. E aí depois é só cozinhar. Colocar açúcar, né? Bora ver como é que vai ser. Aí agora, ó... Vou coar isso aqui, que é o milho batido com leite de coco, né? Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Dê valor, as pessoas que ficam com a canjica, porque... Opa, aí... Dá trabalho, viu? E aquele milho todinho, coco, leite de coco, tudo, vai render isso aqui, ó. Imagina aquele pessoal que faz um... Nosso panelão é enorme e fica lá, ó... Cinco horas mexendo. Minha gente, que dá valor. Pronto, agora deu isso aqui, ó. Que é o caldo do milho, né? Batido com leite. Aí vai colocar o açúcar na quantidade que a pessoa quiser. Acho que tem que ir provando e mexer no fogo baixo até só Deus sabe. Daqui a algumas horas... Aí a gente tá mostrando, hein? Isso aqui vai engrossar, vai ficar massa. E aí vai aqui, ó. Mas quem vai mexer não sou eu, né? Porque os braços fortes desse que Deus deu... Pra mexer a canjica. Agora aí pode se divertir. Olha aqui, minha gente, a canjica já engrossando. Passou horas e horas e horas, não. Ficou umas meia hora cozinhando aqui. Porque a quantidade também foi pouca, ó. Toma aí da panela. Só pra mostrar o tamanho da panela. Aí depois que ela ferve, tem que deixar cozinhando assim umas meia hora. Até ficar com gosto de milho cozido, né? Porque... Até a canjica ficar pronta. Até a canjica ficar torta. Pronto. Pronto. Aí vai dando ponto. Você vai colocando leite e coco pai dando ponto. E acertando o sal, acertando o açúcar. Que ela já tá grossinha. Mas cozinha muito, mas ainda. Tem que ir provando. Aqui, minha gente. Acho que agora já tá pronta, hein? Ó o ponto. Grossinha. O gosto tá bom, muito bom. Coloquei mais de umas duas colherzinhas de açúcar. Eu acho que é o todo. Foram umas duas xícaras e umas duas colheres. Mais ou menos. Mas foi no olho, né? O açúcar foi no olho. Acho que vai do gosto da pessoa também, né? Aí agora, a gente vai colocar aqui nesses... Pontinhos de plástico. Que fica mais fácil pra... Guardar. E pra comer, né? Depois não precisa... Ficar tirando travessa da geladeira. Talvez se quiser dá pra vir. Ó, tá bonito, hein? Eu acho que ela ficou meio grossa. Mas aí vai do gosto de cada pessoa. Dá pra ter diluído mais. Mas é, eu gosto da canjica mais durinha. Que ela, depois que esfria... Ela dá um ponto de corte, sabe? Quem gosta dela mais cremosinha, acho que teria que colocar um pouquinho mais de diluído. Dá uma diluída melhor. Mas o sabor tá muito bom. Sério mesmo? Você deveria estar gravando e não comendo. Olha, gente, como é que tá aqui. Tudo prontinho. Agora eu vou botar uma canelinha em cima pra dar aquele... Hum, eu nem gosto muito de canela, mas... Na canjica tem que ter, né? Pra dar aquele tchan. Agora eu vou provar, né? Vou provar da própria canela, né? O restinho já tá frio. Hum! Gostou, né, irmão? Hum! Eu gosto da canjica geladinha. Aí, quem gosta, eu bota na geladeira e depois fome. Essa aqui já tá bem fria. Tem gente que gosta dela mais quente, mas ficou bem cremosa. Muito bom, muito bom, muito bom. Hum! 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 O que é isso?